E aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal NextGames, eu sou o Nyx, e no vídeo de hoje, a gente segue o nosso gameplay. Seguinte galera, estamos na região de Astana, e nesse vídeo a gente vai entrar agora na cidade de Astana, beleza? Então a gente vai começar explorando esta cidade, pra poder aí continuar a nossa jogatina. Lembrando que aqui do lado esquerdo, você vê uma casa, essa casa é a região de Folu, né? Aonde o Folu estava andando. Então, se vocês prestarem atenção, a gente está bem próximo. Bem próximo. Então, sem mais delongas, bora começar a nossa aventura. E não esquece aí de deixar um like pra ajudar na divulgação. Beleza, chegamos então em Astana. Galera, está vendo essa arma aqui? Essa arma aqui é a arma responsável por atirar o Rex. É essa chapoca de arma aí, ó. Por isso que a galera tem medo. Está procurando por alguém? Bem, boa sorte. Existem muitas pessoas entrando e saindo daqui o tempo inteiro. Beleza, vamos prosseguir aqui então. Vou falar com esse maluco aqui. Não tenho visto pessoas como você por aqui antes. Bem, o Império é um lugar grande, então acho que não é surpresa haver pessoas como você que vive por aqui também. Beleza, bem interessante. Olha o tamanho da arma, maluco. É um canhão sinistro. Muito bem, aqui dentro, galera, a gente vai comprar equipamento. Você pode dormir no in. Você pode gravar o seu progresso. Mas o nosso objetivo aqui é conversar com as pessoas. E aqui de cara a gente já tem duas lojas, né? Vamos dar uma olhadinha. É, vou ter que fazer o dinheiro, hein? A gente tem couraça, que vale pra dois. Esse não, esse não. Elmo vale pra três. Joia da Alma, por enquanto. É, isso aqui. Ataque de resistência ao usuário e ataque mental. Esse aqui é interessante, provavelmente tem um. Resistência a status. E talismã, que resiste ao ataque de morte. É, vou ter que fazer o dinheiro, hein? Vou ter que fazer o dinheiro. Aqui desse lado a gente tem... Itens. Exatamente, itens. Esse aqui eu tenho bastante. Esse aqui, vitamina, olha só. A gente começa a ter vitamina aqui. Deixa eu ver que máscara a gente tem de novo. Amônia, beleza. Então, por enquanto... Tô pobre. Por enquanto, tô pobre. Saindo aqui, vamos continuar a nossa exploração. Meu namorado é um dos guardas escalados em Kion. Espero que consiga folgar para vir aqui. Ouvi dizer que precisam de muita água para resfriar o Carroneide, que é esse canhão aí, depois de atirar. Por isso o exército construiu e ligou o arqueduto aqui. Bem interessante, hein? Passar água direto, né, então? Muitas vezes ficamos com um monte de gente estranha olhando por aqui. Não nos dizem quem são ou por que estão aqui. Somos apenas guardas, então nunca nos dizem o que está acontecendo. O quê? Procurando alguém? Duvido que a pessoa que está procurando esteja aqui dentro. Aqui é uma instalação militar. Somente com militares, entende? Beleza. Deixa eu ver o que máscara a gente tem aqui de interessante. Eu acho que é só isso, galera. Esta é a Astana, onde está o Carroneide. Desde que o Carroneide é a principal arma do Império, Astana é também uma importante base militar, com um grupo enorme de soldados residentes. Ainda não falei com a pessoa certa. A gente vai ter que ficar conversando aqui. Ah, eu acho que é esse maluco aqui, ó. Você já viu o grande Aqueduto, o próximo daqui? É de onde a Astana recebe toda a água. Eu acho que é com esse cara ali, hein. Ó. Fica olhando. Aí, ó. Maravilha. Chegamos no Aqueduto. Mas antes, o que eu vou fazer? Eu sou obrigado, galera. Sou obrigado a tentar subir de nível aqui em algum lugar. Infelizmente, vai ter que ser aqui. Vou ter que ficar aqui e fazer aí uns 3 mil para poder comprar os equipamentos antes de prosseguir aí com a história, tá? Então, assim que eu estiver pronto, eu volto para a gente continuar a nossa jogatina. Beleza, galera. Já comprei meus equipamentos. Já estou pronto para continuar. Então, vamos embora para o Arqueduto. Bora lá. Beleza, galera. Aqui é o Arqueduto. Temos alguns inimigos. Vamos ver quem vai aparecer para a gente aí agora. Beleza. Beijo, Gu. Aiegu e Gu Kano. A gente já conhece todos esses. Vamos eliminá-los. Aqui só tem inimigo repetido, basicamente, tá? O Aiegu, o Meiji Gu, o Armor e o Toxic Fly. Beleza? Então, bora continuar aqui. Mais 60 de experiência. E o total de 33 de Zen. Ok. E aqui é o seguinte. É uma área grande. É uma área confusa. Beleza? E dito isso, a gente vai explorar o máximo possível para poder pegar todos os itens aqui desta região. Então, seguindo aqui para o final, a gente tem um item, que é o Jinseng. Beleza? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem mais uma luta. Beleza? Inimigos são fracos e dão pouco dinheiro. Aqui não é um bom lugar para ficar farmando, tá? Tá, a gente tem uma NPC ali com uma alavanca. E temos uma escada. Essa escada aqui vai levar a gente para lado nenhum, porque lá embaixo, ó, não tem nada, tá vendo? Então a gente pode falar direto com esse NPC aqui. Você deve ser o encanador, certo? Espere. Que eu vou subir a gôndola, por favor. Tudo bem, espere um segundo. Ok, vamos entrar na gôndola e vamos descer. Por enquanto tá bom, por enquanto tá tranquilo. Aqui, por enquanto, a gente só tem um caminho, tá vendo aqui? Então vamos nessa. A gente vai girando a câmera, porque eu não quero perder nada. Aqui, ó, cortou. Fez uma ponte lá para o início. Então a gente pode voltar lá para o começo a qualquer momento, tá? E aqui a gente vai pular e vamos subir aqui. Sobe, meu filho. Isso aí, Rio. Isso aí. Muito bem, inimigos eliminados. A gente vai andando por aqui, ó. Olha só, um baú escondido. Esse baú aqui contém 500N. Beleza, mais 500N aí para a nossa conta. E agora a gente vai voltar para a escada, porque o nosso objetivo não é aqui. Pulou lá para o outro lado e seguiu adiante. Bora continuar subindo para a superfície. Bem no topo aqui do arqueduto, tá? Aqui a gente não pode passar. Então o nosso objetivo é aqui do outro lado. Só seguir adiante e entrar naquele buraco lá. Beleza, inimigos eliminados. Bora continuar. Existe água corrente aqui. Você quer pular? Obviamente. Que loucura, né? A gente pular no arqueduto e deixar a água levar a gente. A gente pulando naquele arqueduto, a gente vai sair no local onde o Rio teve a visão. O castelo, onde provavelmente a Elina está presa. Olha só. Só que aqui tem inimigos e tem alguns itens diferentes da visão, tá? Esse é o lugar que eles estão segurando a Elina. Sim. Exatamente como o sonho de Ryu nos mostrou. Certo? O Ryu não sabe de nada, né? Não alimente esperanças demais. Ainda precisamos encontrá-la. Vamos. Ok. Então chegamos aqui no arqueduto. A gente tem aqui um save, tá? E a gente pode descansar aqui também. Obviamente eu vou fazer isso, tá? Vamos dormir e salvar o nosso progresso. Acho que todo mundo está pronto, né? Beleza? Todo mundo tranquilinho. E a gente vai seguir o mesmo caminho que a gente fez da primeira vez, tá? Então vamos seguindo aqui. Não tem muito mistério. Só olha aí todos os locais. Não deixa passar nada. Essa porta aqui continua trancada. Aqui dentro a gente tem um item. Fortificante. E batalha. Deixa eu ver que inimigo que é aqui. Os mesmos. Toxifly e armor. Aqui eu preciso da Nina. Para a gente jogar aí uma brisa leve nesse carinha aqui. Beleza, grandão. Vamos lá. Agora a gente consegue matar ele mais rápido. Independente de magia. Muito bem. A gente tem mais uma porta aqui. Que obviamente não tem nada. Como da primeira vez. Mas é interessante ficar olhando esses jarros ali. Para a gente encontrar ouro. E aqui então é só subir a escada. E continuar aqui. Esse não tem nada aqui. Beleza. Não tem. Aqui também não tem. Nada por aqui. E aqui tonificante. Deixa eu dar uma explorada lá embaixo. Ok. Aparentemente nada. Então a gente vai voltar aqui a sala com uma cortina. Lembra? Alguém está vindo. Qual é então o estado do sacrifício? Ele continua a crescer, mestre Yuna. Excelente. Estou muito satisfeito. Droga. Eles vão nos ver. Se andarmos atrás da cortina bem devagar, poderemos atravessar para o outro lado sem sermos vistos. Aonde será que ele aprendeu isso, hein? Aonde será? Então a gente vai girar a câmera e andar bem devagarinho. Sim, mestre Yuna. No ritmo atual. É, parece que eles não nos viram. Ah, mas nós vimos. Isso aí não mostrou no sonho. Na visão, né? Bem, nós não podemos ter isso, não é? Esse edifício pertence ao Império Fall. E vocês são do Oriente, não são? Nós estamos procurando por alguém. Sim, nós estamos procurando a minha irmã. Seu nome é Elina. Nos foi dito que ela veio para cá. O que você sabe sobre ela? Ow, ow, ow. Não chegue mais perto, hã? Você quer dizer Princesa Elina, sim? Sim, ela esteve aqui. Ela era uma pessoa muito gentil. Diz que estava aqui em uma visita de boa vontade para ver as pessoas feridas durante a guerra. Ela não está mais conosco. Eu receio que seja verdade. Agora, então... Eu acho que é hora de vocês partirem em seu caminho, meus amigos orientais. Então, fomos capturados e enviados de volta à Aliança. Que coisa, hein? Fomos condicionados pelo Rei de Lúdia por agirmos sem permissão. E o Kray foi forçado a enfrentar um tribunal para explicar nossas ações. Que droga, hein? Deu tudo errado. Estão culpando a gente. Mestre Kray, de Oranx. Estão inspirando por você. Capítulo 2 The Endless Você já acordou, Ryu? O tempo está, tipo, deprimente, não é? Perguntam-me se ainda estão questionando o Kray. Por que não vamos até o castelo? Se tivermos sorte, nos deixarão ver o Kray. Então aqui a gente já começa a controlar. E eu vou explorar, obviamente. Vamos ver se tem alguma coisinha por aqui. Só um ouro. Beleza? Nada mais. Eu não vou salvar aqui agora. A gente vai descer para o primeiro andar. A propósito, esse é Sias. Ele foi designado a vigiar-nos para que não fugíssemos. Não que nós fôssemos fugir. Eu nunca deixaria a Kray ir para trás. Estou observando. Ele é gago. Ele é engraçado e gago. Aqui também não tem nada. Onde vocês vão? Eu irei com vocês. Beleza. Então aqui a gente pode andar à vontade. À vontade é entre aspas, tá? A gente encontra aqui... Ó, isso é inaceitável? Essa cidade de fábrica não tem nenhum hotel. Mas com hotel ou não, estou aberto aos negócios. Ah, Manilo, safado. Então aqui a gente tem mais itens para comprar, tá? A gente tem aqui duas armas. Um bastão. Deixa eu ver o que mais. Um elmo. E só. A gente precisa aí de uma boa quantia de dinheiro. Cinquenta e oito. É, ó. A gente é um... Ah, que droga, né? Sem dinheiro é uma droga. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Uma vovozinha. Volte quando estávamos em guerra. As coisas eram realmente ocupadas. O que fazer com as máquinas agora, se não vender? Uma cidade máquina, né? Bem legal. Não consigo explorar tudo aqui. Acho que não vai abrir tudo para a gente, não. Pode acreditar nisso? Quero dizer, ela está noiva, não? Eu sei. Não menos que a princesa de Lúdia. Adoro o escândalo real. Parece que estão falando da... Da Elina? Ou é da Nina? Alguém está noiva. A gente tem uma engrenagem aqui, que a gente não pode mexer. Beleza. Galera, aqui eu acredito que seja só isso, tá? Aparentemente, não tem mais nada aqui para se fazer. A gente precisa de dinheiro, obviamente. Aqui usamos o metal explorado da barragem para fazer peças de máquina. Eu só sei que há algo na floresta. Quero dizer, você ouvirá vozes quando não há ninguém por perto. E às vezes sentir algo puxando seu cabelo. Algumas pessoas dizem até mesmo que foram paradas por animais visíveis. Eu vim aqui a partir do sul, e quando eu estava passando pela floresta, algo cutucou-me no olho. Digo a vocês que a floresta é assombrada. O castelo de luz já é aqui. Vamos andando. Aqui a gente está chegando no castelo. Basicamente não tem nada. O prisioneiro está sob interrogatório agora. Visitas não são permitidas. Receio que este é um jeito que tem que ser, princesa Nina. Está faltando o nosso robozinho, né? Master Kray é o líder da nação de Wards. Ao contrário de vocês, ele deve ser mantido preso. Não vai, doido. Sinto muito, mas receio que tenho que pedir que se retire. Sias, fique de olho neles. Cadê a Ertin, galera? Beleza. Não tem nada aqui. Aí eu te falo, a Ertin está lá. Aqui então a gente tem o Sias, galera. Ele é bem forte, tá? E nível 13, está bom também. Então não tem mais nada para a gente fazer aqui. A gente vai sair do castelo, tá? Isso é inútil. Não há nada para fazer. Pobre Kray. A culpa é toda minha. Não podemos sentar aqui sem fazer nada. Eu já sei. Vamos até Warrant. É a cidade natal do Kray. Eles têm guardas observando-nos. Porém, não disseram que não podíamos sair daqui, certo? Vamos até Warrant. Ela fica ao sul, passando pela floresta. Então vamos nessa. Vamos avançando, avançando, avançando direto, hein? Beleza, olha só quanta coisa que abriu aqui. A gente está em Lúdia, região de Lúdia, tá? Então a gente tem Lúdia, Shide e o Ashwood, que é a floresta. Beleza? São aí pontos que a gente tem que fazer. Seguinte. Aqui, vamos entrar nesse ponto de interrogação primeiro, tá? Eu acho que é esse ponto de interrogação aqui. De qualquer forma, a gente vai ter alguns inimigos novos aqui. Lúdia drop e... Gugot. Esquiva do ataque inimigo e faz seu próprio ataque vicioso. Deixa eu ver se é esse cara aqui que a gente tem que aprender a habilidade. A gente tem que aprender a habilidade. Aqui é só magia, se eu não estou enganado. Nossa, o Sias é maneiro, hein? 180 de experiência e 50 de zene, beleza. Eu não sei se é... Ah, deixa eu ver o Sias. Ah, o Sias não faz nada. Eu não sei se era aqui. Ou se... Era num outro ponto de interrogação. Mas a gente tem que entrar em um certo local aqui pra poder fazer uma coisa. Beleza? Continuando aqui. Eu acho que não tem nada. Deixa eu só dar mais uma olhada aqui. Antes da gente prosseguir. Ok, encontrei. A gente tem que interagir com essa placa. Procurando pelo melhor ponto de pesca, vá até a praia do oeste daqui. Só isso. Agora é só meter o pé. Muito bem, bora sair daqui. Olha o Sias, maneirão o cachorro, hein? E a gente encontra mais um ponto de pesca, tá? Eu posso até entrar aqui, mas como eu disse, eu não vou pescar agora. Pressione X no local onde a luz começa a piscar para iniciar a sua pesca. Tente pescar próximos das áreas rochosas. Muito bem. Aqui é os tipos de peixe que tem, tá vendo? Como a gente não pescou ainda, não tem nada aqui. É um ponto bem grande, ó. Legal demais. Vamos subindo. E entramos em Shade. Muito bem, galera. Aqui tem algumas coisas para serem feitas. Alguns diálogos para serem conversados. Sabia que aqui seria um bom lugar para vender? Tantas pessoas entrando e saindo o dia inteiro. E você? Está procurando por alguma coisa? A gente pode trocar por itens. Ó, sistema de peixe, tá? Ó, truta, buledio, piranha, beleza. Ouro. Maravilha. Você não tem ponto suficiente para dar uma estampa. Tá, a gente precisa de Manilocard, tá vendo? Para poder comprar aqui com ele. Beleza. Esse carinha, então, é o carinha que vende coisas de pescaria. Como faz para hospedar tantas pessoas assim? Pague sem zene e você entenderá. Eu não quero não. Caro. Lugar mais caro. Eu, hein. Esta é Shade. Uma vez que estamos na margem direita do deserto, nos chamam de Cidade do Deserto. Você nunca sabe quando pode encontrar-o com bandidos no deserto. Um homem inteligente carrega algo para proteger-se. Deixa eu ver o que tem aqui de interessante. Itens também. Aqui tem a galerinha conversando. Você teria conseguido bem mais em Sinesta. Com certeza estão falando sobre itens. Sistema de vendas e tudo mais. Não há jeito de cruzar esse deserto. Não sem o Sandflyer. É, eu estou ligado. Está quente. Muito quente. Olha para mim. Sua o tanto que pareça uma cachoeira. Beleza. Então aqui não tem mais nada para a gente fazer tão bem. Deixa eu dar uma explorada aqui em cima. Recebemos o número de comerciantes que vem em seu Sandflyer. Vejo que tem mais alguma coisa aqui. Construíram essa ponte. Então eleva-se para um grande Sandflyer atravessar. Vamos seguindo. E se encontra alguma coisa para a gente fazer aqui. Aqui tem um cachorro ou um gato. Eu sei que tinha alguma coisa aqui, mas não tem. Aqui está fechado. Desce, Nina. E aqui, deixa eu ver. Eita, tem um cara escondido aqui. Não há nada para fazer aqui. Todos os Sandflyers estão fora em missão. Hum, interessante, interessante. Nada, nada? Tenho certeza que não tem nada para fazer aqui? Ok. Então não tem nada para a gente fazer aqui. Beleza. O que eu vou fazer? Vou tentar juntar um dinheiro. Para poder, então, comprar itens. Para a gente poder prosseguir, tá? Porque... O negócio vai ficar estreito daqui para frente. Então, assim que eu conseguir equipar todos os meus personagens, eu volto para a gente poder continuar. Beleza, galera. Continuando aqui, a gente já está pronto. Eu já comprei todos os equipamentos existentes nas lojas, tá? Subi um pouco de nível. E agora a gente vai, então, para a área da Floresta. Ou o Eastwoods, beleza? Então, bora seguir aqui, meu povo. Muito bem. Entramos na Floresta e vamos começar a nossa aventura. Primeiramente, a gente já vai enfrentar aí o inimigo. Esse inimigo aqui é muito bom para você ganhar experiência. A dica, joga fogo nesse bicho aqui. A Nina usa vento nele. E o Sias só ataca. Vocês vão ver que ele vai ficar um monstro de fogo. Aí isso aí vai dobrar a experiência dele. Olha só. O corpo do Weed incendiou. Beleza? Assim, desse jeito, ele te dá mais experiência. Tá? Então, tá aí os dois incendiados. E a gente vai agora só eliminar. O ruim dele é que ele tira bastante dano, olha só. Viu? Bastante dano com essa magia chama. Mas a experiência é válida. Erxin vai dar uma forcinha. Beleza? E agora, então, é só a gente eliminar. Deixa eu trocar aqui para Erxin e a gente elimina aqui. A dica é essa para você ganhar bastante experiência. Se quiser subir de nível, tá? Então, vencemos a grande vitória. Olha lá, 730 de experiência. Esses três monstros aí. Quando vem só os dois monstros de madeira, né? A árvore. Você ganha 500. É bem interessante, tá? Aqui, então, entramos na floresta. E a gente vai dar uma explorada, obviamente. Tem caminho para lá, tem caminho para cá. Tem um baú aqui. E vamos ver qual é o nosso próximo inimigo. Beleza, são esses carinhas aí. O jeito mais fácil de matar é com magia. Então, a gente vai magia de fogo, juntamente com o vento, que é mais barato. Se você usar a magia do vento da Nina e a magia do gelo, do Sias, você causa um ataque especial, de raio. Legal, né? Beleza, inimigos mortos. Eu estou bem de XP já. Ok, erva médica. Maravilha. Eu quero fazer uma coisa, antes da gente continuar aqui. Deixa eu sair aqui e voltar lá para o... World Map. Beleza, aqui, em Shade. Tem um NPC que ele vai pegar a sua Lady Ball, que a gente pegou na região de Sarai, e trocar por uma Browse Ball. Eu só não lembro quem é aqui. Esse carinha aqui troca itens, beleza. Beleza. Não, não, não. Tchau, tchau E realmente eu não sei ao certo qual é o NPC aqui Porque a gente já falou com todo mundo E ninguém se interessou em relação à bola que a gente tem agora Então eu vou continuar a nossa aventura Vamos avançando então para a nossa história principal Beleza, chegando aqui, então a gente vai se aventurar no meio da floresta Maravilha, o nosso caminho aqui por enquanto é único, galera A gente já pegou o baú ali e vamos continuar seguindo, tá? É só avançar, passar por aqui e seguir direto Aqui começa o desfecho da história Ouviram alguma coisa? Sou só eu? Ou a Nibilina está ficando mais densa? Ershin diz que tem uma estranha sensação sobre esse lugar Eu também Melhor sairmos daqui o mais rápido que nós pudermos A gente vai andando e olha a Nina A Nina encolheu A Nina encolheu Hã? Ei! Haha Ershin está rindo, olha só Você viu aquilo? A Nina desapareceu Que divertido Desapareceu, isso não é bom A Shin diz que parece que ela não caiu O que aconteceu? Tudo foi ficando esquisito, de repente Olha o passarinho Ele pegou a Nina e carregou a Nina com ele Vamos procurar por ela O Sias é gago, cara, é engraçado Aqui, galera, a gente vai ter que andar com a Nina A Ershin, tá? Então a gente só tem três personagens aqui Novamente a gente vai derrotar esses carinhos aí com fogo Agora sem a Nina vai ser um pouquinho mais chato Esse cotoco ali é esse noise, né? É bem chatinho A gente vai eliminar assim com fogo mesmo A gente já tem essa habilidade Golpe duplo Pega com ele também, tá? Bora, Rio Mate o filho Isso aí, garoto Tá tão fraquinho assim Ele é um inimigo bem chato Então não tem jeito Aqui a gente pode ficar dando cabeçada Tá vendo? Com a Ershin nas árvores Esse é o nosso objetivo aqui A gente vai andando Só seguir Ó Exatamente como nós pensamos Escolhemos aquela garota Andem Vamos pensar em algo para fazer com os outros três São fadas, tá? As fadas arteiras aqui da área Sim, vamos ver O que nós faremos? Já sei Vamos cutucá-los nos olhos Espere Esse aqui está olhando pra nós Sem chance É impossível Mortais não podem nos ver A Ershin e o Ryu Estão conseguindo ver eles Você nos viu? Como? Ei, não vale Ele tem o olho do dragão Isso explica como foi Que conseguiu ver Ershin pergunta O que vocês fizeram com a Nina? Bem Agora que nos encontraram Acho que nós podemos falar Encolhemos ela, viu? Realmente minúscula Então Ela foi carregada por um pássaro A gente vai ver a Nina onde está Vocês devem procurar uma árvore Com um pássaro Se achar uma Bata nela Talvez ela caia da árvore Não se preocupe Ela não ficará pequena O efeito passará em breve Até logo Garoto dragão Ershin diz que devemos observar Por um pássaro cantando E segui-lo até a árvore Onde ele vive Então Ershin baterá nela Beleza Vamos então Ershin Você foi picado por uma lagarta Picado por uma lagarta Ok Tonificante Vamos continuar andando Vamos subir aqui E vamos entrar em mais uma luta Ok Vamos continuar aqui Onde será que a Nina está, hein? Vamos passar pelo caminho de baixo agora Eita Agora o inimigo pegou a gente De surpresa Beleza Voltamos Bora continuar Aqui é fechado Aqui não tem nada Lá pra frente Olha o pássaro aqui A gente deu uma cabeçada ali E o pássaro caiu Isso é um Um ninho? O que aconteceu comigo? Eu Eu encolhi Ah Mas fomos O que aconteceu? Devo procurar Sobre isso depois Eu preciso sair daqui Antes que o pássaro me coma A gente vai ter que então Sair daqui do pássaro Do ninho, né? Então a gente vai Ó Sair aqui por cima A gente vai pular aqui Tá? E a gente vai descer, ó A gente precisa dar um jeito De sair daqui Ah, é aqui por trás, ó Infelizmente A gente deu de cara com o pássaro Olá, passarinho Não me coma Eu não sou muito saborosa De qualquer jeito Uma lagarta Ah, uma centopeia Nossa, olha o tamanho da lagarta Espere Quer dizer Por eu ter asas Você pensa que eu sou Um de seus filhotes? Então trouxe-me comida? Hum, ouça-me passarinho Não sou um pássaro Então Não gosto de insetos Entende? E a gente entra em batalha Contra-chefe Não queima que pareça A gente vai batalhar Sozinho, cara Esse pássaro Pensa que Nina É um filhote seu Aqui não existe Estratégia, tá? A gente vai matar ele rapidinho Vamos usar Ciclone Beleza Inimigo morto Ele tem apenas 600 de HP Muito bom A gente está nível alto Derrotamos Bem tranquilinho A gente ganhou Passarinho E Vale de madeira Beleza Passarinho vai fugir A gente não vai matar ele Eu aprecio O que aquele pássaro Tentou fazer por mim Mas não estou pronta Para comer insetos Agora preciso descobrir Como farei Para descer daqui Ela pode pular Tem asa, né? Pelo amor de Deus, né Nina? Mas o nosso objetivo É Esse cipó aqui Não há nenhum sinal De Nina Talvez Deva tentar de novo De qualquer maneira Ela caiu, viu? E está aí a Nina Em cima do rio Parece que conseguimos Encontrá-la Eu sinto muito Estão todos bem? Mertin diz que Seria sensato Sairmos logo daqui Antes que as fadas Façam Algo mais conosco Fadas, né? A gente pode continuar Seguindo Tem algumas árvores Tem algumas árvores aqui Que tem maçãs Para você poder Pegar, né? Caso você queira Itens infinitos, tá? E a nossa próxima parada Vai ser Warrant É aqui Que a gente Vai parar Essa vila aqui É a vila de Warrant E a gente vai fazer Essa parte aqui No próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de avaliar Deixando o seu like E a sua inscrição E a gente se vê No próximo vídeo Com a continuação